Chega mais galerinha, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Eurotruck Simulator 2 Vejam só como nós estamos hoje Carregados aí com três caminhonetesinhas básicas aí pra vocês Sente só a pressão, DLC Itália aí Olha só, Scania R730, bonitona Ficou bacana essa composição aí galerinha, ficou não? Vamos puxar nossa Scania aí Vamos sair desse pátio aí com nossa composição Três caminhonetezinhas E vamos que vamos Sente só a pressão galera, sente só a pressão Olha a composição, que bacana E essa carguinha combinou com nossa Scania aí Ficou muito bom Vamos puxando aí Seguindo viagem Mas essa daqui a gente tem que mostrar mais de fora Que essa daqui ficou bacana Olha só Vamos pegar aquela saída ali na frente E vamos que vamos galerinha Já gostaria de agradecer ao pessoal que tá se inscrevendo no canal Muito obrigado galera Tá show, tá top O pessoal tá comentando Dando like aí nos vídeos Dando like aí nos vídeos E já diga uma coisa Se você não é inscrito Já vai se inscrevendo aí Dá essa moral aí pra gente Olha só Sente só cara Essa carga ficou muito bacana Fala aí Fala aí Deixa aí nos comentários Show, show Combinou certinho com nossa Scania R730 Galerinha Galerinha já tô bem próximo aí da empresa Eu vou fazer a entrega aí Dessas caminhonetes Vamos ver se sai aquela manobrinha legal Aquela manobrinha bacana Olha o trem passando lá embaixo galerinha Se liga aí Vamos que vamos galerinha O trem acabou de passar aqui nessa Nessa linha ferre aí do lado Que bacana Olha aí Olha só a paisagem Vamos fazer essa saída aqui A empresa é aqui do lado já Olha aí que bacana Deixa eu ver aqui Querido que seja aquela da frente ali É isso mesmo Guarda o portão abrir aí Show Já vamos fazer aquela manobrinha básica aí Parece que esse pátio aqui é um pouquinho mais apertado hein galera Mas vamos lá hein E um pouco mais pra frente que não ficou bacana não hein Vai bater aqui no lado Poxa bateu aqui do lado hein Esse pátio aqui vai dar trabalho hein Tem um container aqui na lateral Aí não dá Aí os caras Estão querendo sacanear a gente hein Vamos ter que livrar esse container aí Tem que tentar não Os caras já fizeram isso aí pra me sacanear Falaram assim Vê um motor aí ó Entregar umas caminhonetes Vamos colocar um container aqui do lado aí Tá vendo o container aí na frente Vamos colocar esse container aí do lado Pra ferrar com a vida dele Mas beleza né Fazer o que Fazer nosso trabalho né galerinha Bater o volante Quem disse que não Vamos dar mais uma vez aqui Vamos dar mais uma vez aqui Beleza Quem disse que não galerinha Quem foi Vamos mostrar aí de fora Cadê o container Olha lá o container Onde os caras colocam o container Pô aí não dá né Aí não dá né brother Aí a manobra fica mais complicada Mas também fica mais bacana né galerinha Galerinha Quero agradecer de coração Quem chegou até aqui comigo Meu muito obrigado Se inscreve nesse canal Se você não é inscrito Pra fortalecer Dá like nesse vídeo Convide os amigos de vocês aí Para participar do canal A galera que gosta de caminhão Beleza galerinha Até o próximo vídeo E fui! E fui!